Música Tudo bem, Dona Maria? Olá! Sorte, tá boa? Eu tô bem, graças a Deus! Graças a Deus, né? Graças a Deus! Ah, Dona Maria, todo mundo conhece aqui em Cláudio Macedo, né? Só perde pro Noé, de fama! Ah, é! Quantos são as Sorteias, Dona Maria? Sessenta e seis! Sessenta e seis, já? Olha, mas tá nova aí, Dona Maria! Não tô, não, tô bem aí! Tá nova ainda! Tô bem aí, já! Todo mundo conhece a Dona Maria aqui na nossa cidade! Todo mundo conhece ela! Graças a Deus, né? O bom de morar aqui é que todo mundo conhece o outro, né, Dona Maria? Porque a pessoa, a bondade, tem que fazer a gente mesmo! Aham! Não é verdade? A gente que faz a bondade! Se a gente não souber fazer a bondade, não tem que lidar com ninguém! Aham! Vai também sessenta e seis anos! Aham! Fui embora, fui pra São Paulo, morei pra lá, vortei, fui pra Itapéva, morei 12, 13 anos! Morou quanto tempo em São Paulo, Dona Maria? Eu morei 12 anos, trabalhando em empregada doméstica lá! Ah, é uma vida, né, Dona Maria? É uma vida! Mas sofri também bastante, viu? Aham! Assim, aquela regalia, tem gente que não pagou, chegou na hora de ir embora, não acertou! Mas hoje que adiantou, eles tinham tanto na vida, e hoje não tem nada! O importante é que o senhor está aqui na nossa cidade de novo! Ai, graças a Deus, estou aqui! Eu sinto a mesma coisa, eu morei fora, mas aqui que é o que eu gosto de morar! Eu adoro, porque eu gosto aqui do meu povo vindo aqui, da minha turma, eu não tenho desamizade com ninguém, como o Josué conhece. Ai, não tem coisa mais gostosa do mundo, ó! Você vai, vire, merece, você está aqui! A gente passa perto, aonde, quem que é judeu aqui? A turma, aquele coronel! Ainda bem que aqui tem que é judeu, né, Dona Maria? Verdade, aqui não é um filho de Deus, eu falo que aqui é um ouro que a gente tem aqui dentro, coronel acedo! Aqui não tem outra coisa melhor do mundo que a gente viver aqui, e saber que o povo é tudo colabora, não tem coisa mais gostosa do mundo, e eu me sinto feliz, aonde que eu estou aqui! Graças a Deus, né? Não tem coisa mais gostosa do mundo, eu estar aqui, ganhei a casinha aqui... Ah, a senhora ganhou essa casa aqui? Ganhei, ganhei, ganhei meu irmão, que deu a casa também, ele morava aqui, e aí falou só, a Maria, quer ficar com a casa da mãe, fica você pagando as continhas, tudo em dia, aí, ó, você fica aí que ninguém, nem nós, vem encher o saco do seu lar... Tiraram a saída do aluguel daí? Tiraram! Graças a Deus! A Maria, ao invés de pagar o aluguel, você vai pagar a prestaçãozinha da casa, eu nunca tive uma casa, pra falar a verdade, eu nunca tive, vejou, essa casa aqui é minha, puxa vida, eu tinha orgulho morando dentro dela, mas nunca tirei, morei debaixo da casa do papelão, a gente morou em fazenda, trabalhando, o marido trabalhava com tomate, a gente morou na casa do papelão, e quando chovia, o que que acontecia? Quando chovia chuva de pedra, muitas vezes vazava aquelas pedras do papelão. Vai tá bonita aqui também, tá bem zeladinho mesmo, ó, os tomatinhos ali, você conhece aquela planta ali? Qual planta? Aquela verde grande ali? Não! O que que é? Deixa eu ver. É um pé de algodão. Cadê? Um pé de algodão? Deixa eu mostrar pra turma da internet, dona Maria, acho que eles nunca viram um pé de algodão. Sim. Olha lá gente, como que é, o pé de algodão, é esse que é algodão que faz camiseta? Sim. Oi gente, que legal, é uma flor, essa aqui, puxa, puxa. Depois da flor, ela se transforma nessa maçã, que nós chamava de maçã. É, maçã, depois com o tempo ela abre. Depois ela abre, saindo a pluma do algodão. Olha gente, que interessante, aprendemos como que é o pé de algodão na casa da dona Maria. É, fala! Eu vou estragar isso aqui, ó. Essa aqui é a plantinha do mato que eu trouxe aqui, ó. Que que é isso aqui, dona Maria? É a plantinha do mato, ó. Olha lá gente, o algodão, antes de, antes de madurecer, que a gente fala, não sei como fala. Aqui tem um canto aqui, medurado aqui, ó. Ah, tem um pronto ali. A senhora tem, dona Maria? Mostra pra nós. Olha o outro pé de algodão aqui, ó. A dona Maria produz o próprio algodão dela. É o algodão dali, da horta da senhora. É daquele pé lá. Olha só, eu achava que o algodão era uma rama no chão. Não, é não. Os mitos da dona Maria, ó. Daqui a pouco já tem meio verde, dona Maria. Tá meio seco, estragou. Aqui as flores, ó. Aqui os pés de beijo. Aqui os pés de beijo. Não tinha nada quando a senhora entrou aqui. Nada, nada, nada. Já tinha um pé de tomate e um pé de flor. O resto, isso aqui foi eu tudo. Aí com um ano e pouco eu plantei tudo isso aí. Eu sempre digo, ó. É pouca coisa que a gente tem pra oferecer, Maria, mas é de pração. Pouca coisa, pouca coisa com Deus é bastante. É bastante. É bastante. Eu não vou ter. Dá pra mim comer sossegado. E Deus abençoe quem deu e quem tá ajudando. E o senhor também que tá me ajudando. Quantas vezes cheguei lá que eu não tinha nem pouco pra beber um café era o pé. Aqui tem pó, viu? Eu dei o panteio pra leitone, pra senhora. Ai, que benção. E o frango. Oh, benção de Deus. Deus que abençoe bastante vocês. Amém. Tudo bom pra vocês. E uma boa semana. Deus abençoe bastante. A senhora também. Oi, tudo bem? Tô louco. Tô louco. Você não conhece o Jayle Fubá. Você não tem internet. Não tem internet. Eu só recebo ligação e faço ligação. Às vezes você vê a estrutura da pessoa. Exato. Mas você não sabe ali no interior. Você não sabe o que que tá... A gente não sabe. Às vezes a pessoa julga sem saber o que que tá acontecendo. Foi feito um empréstimo pra poder ajudar algum dos filhos. E que agora o salário dela que era 1.100 dá 400. Como que se vive com 400 reais? O aposentado ele pega 1.100 reais. Se ele tiver que pagar um aluguel, já não é 1.100. Aí ele vai comprar um pouco de alimento. Se você comprar o básico hoje, você vai gastar no mínimo. No mínimo. 300, 400 reais. Aí depois você paga a água, a luz, a farmácia. É muita coisa, né? Se você comprar o básico, mais nada. Nem a mistura. Se você comprar o arroz, o feijão, o açúcar, essas coisinhas. E que nem eu falo, Jayle. Não pode estar comendo a mistura todo dia. Carne, essas coisinhas. Então você tem que ter pelo menos arroz e feijão. Você sabe que aí toda a vida eu ralei. Toda a vida eu batalhei. Corri atrás dos benefícios. E sei que a vida não é fácil pra ninguém. Viu, mas quem tá ajudando mesmo é o povo da internet. Nós só estamos trazendo aqui. Graças a Deus eles preocuparam. Deus tocou o coração deles. Olha, tem gente ajudando. Lugar que nós nunca ouvimos falar da nossa vida desse Brasil. Tem gente dos Estados Unidos, tem gente de outro país. Tudo ajudando nós. A dona Lourdes, gente do céu, não conhece internet. Ela não tem internet. Ela não tem acesso. Vocês conseguem chegar num lugar de pessoa que nunca nem ficou sabendo dos seis. A dona Lourdes nem sabe o que que tem internet. O pouco com Deus é bastante e o bastante sem Deus não é nada. Tá vendo, Jayle? Que não adianta a gente estar lá na igreja rezando, rezando e rezando. Porque a fé de nada vale se não tiver obra. A fé, se não tiver obra, ela é morta. É morta. Cê não tem segurança. Então não adianta você estar lá rezando, rezando, rezando e não tá olhando por aquilo que se necessita. Então vai, vai, vai a luta, ajude o próximo. E esse é o lindo, porque se a peça em obra ela arremata. É o Jane? Jane. Jane Fubá. Jane Fubá. Fubá é mais fácil, né, Lúdio? Esse é o nome bonito. Obrigado. Lúdio, pesado. Nossa, pesado. Pesado, vou deixar aqui porque tem mais Fubá. Pra pegar aqui tem um paletone. Tem paletone, tem frango pra estar fazendo. Tem um frango. Eu só tenho a agradecer e pedir mais uma vez a proteção de Maria, que passe na frente de todos vocês, que dê muita saúde e muita paz e dê colaboração pra nossa comunidade. Amém, Lúdio. Tchau, Lúdio. Deus abençoe, viu? Amém, vocês também. Feliz Natal. Amém, Lúdio. Tchau, 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 Lúdio. Tudo bom? Tudo bom e sempre, né? Eu tô bem, graças a Deus. O cachorrinho morde? Calor que tá, não? Deus odeio. Vamos trazer uma cestinha pra senhora de novo junto com o Jayle. Nossa, agradeço mais pra Deus. É. Graças à equipe do Jayle, da internet, né, que tá ajudando a gente, a gente conseguiu montar lá, né, o Jayle conseguiu alguma coisa pra gente tá podendo dar pras pessoas. Ah, tá bom. Eu falei lá pra Lúdio, vou repetir aqui. Às vezes a gente vê uma estrutura, mas não vê lá o interior. Aham. Você acredita que eu fui hoje lá. Eu fui três centímetros. Foi um dia e marquei lá. Aí, com foto dele, era de eu ir lá. Converchei. Sabe o que a mulher me falou pra mim? Diz que eu não me licia cesta. Tá bom, então? A senhora tava atrás, então? Tava atrás. Eu tô precisando, meu Deus do céu. Tava atrás. Aí, ele tava falando pra mim, ah, não, eu aceito, eu vou dar pra voto. Entendi. Ó, gente, vocês tão vendo? A dona Naira tá dentro da casa dela aqui. Ela tava precisando, tava indo atrás. Não conseguiu. E graças a vocês, aí, ó. Chegou pra ela. É o povo da internet, dona Naira, que mandou. É isso que tá ajudando. É isso que eu aceitei, ó, né? Tá vendo de Deus. Deus abençoe, tá vendo, gente, com que vocês ajudam? A dona Naira tava atrás, tava atrás, não tava conseguindo, e agora vocês conseguiram. Graças a Deus, Deus abençoe. Graças a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. É um pessoalzinho da internet, um pessoalzão da internet, que vem ajudando que a coisa aconteça, né, dona Naira? Mas tem gente que não gosta de ajudar, né? Tem gente, eu, porque eu... Na verdade, na verdade, tem gente que não gosta de ajudar, e tem gente que não gosta que nós ajudamos. É. Né? Que não acredita naquilo que a gente faz. É, que a gente não acredita. Não acredita. É verdade, é verdade. É verdade. Porque esse aqui, nosso pai, Deus abençoe. Tudo quanto é canto, Naira. Tudo quanto é canto. Um lugar que a gente nem sabe que existe e tem gente ajudando, né, Mariana. Graças a Deus demais. Graças a Deus, né? É. Graças a Deus. Tem doce aí, tem balinha pras crianças. Tá bom, não é pior que a paz foi assim. Fica feliz, criançada, né? Só fica linda. Ele fica louco e feliz. É. E esse cachorrinho, qual que é o nosso cachorrinho? Paloma. Paloma, vem aqui, Paloma. Olha lá, Paloma, gente do céu. Ah, Palominha. Cuidando da casa ainda. Cuidando da casa. Olha, você viu, cuidando da casa ainda. Tchau, Delaide. Feliz Natal, viu? Feliz você também. Deus abençoe. O meu Deus do céu, é sério de lembrar de mim. Graças a Deus. Imagina. Tchau. Tchau. Amém. Amém. Como é a senhora? Meu nome é Débora. Débora. Então, o pessoal da internet tá dando de presente. Tô ajudando nós. Você ficou feliz, não imagina eu. Graças a Deus, né? É, é. Já ajuda um pouco, né? Ajuda nós. Mas foi Deus que encaminhou a gente. É? Tá vendo, gente? É Deus que encaminhou. Vocês escutaram isso? Deus que encaminhou. Moro eu com as crianças agora, né? Aham. Eu moro isso faz dois anos, já. Ah, é? Moro só a senhora com as crianças? Sim. Não consegui lá no binguinho, queria tanto tirar um frango assado, não consegui. Verdade. Mas foi, foi um, vai colocar a vez pra cá, uma, duas, não consegui. Aham. Só que há dinheiro também, né? É. Olha, gente, ela queria ganhar um frango assado, lá naquela quermesse que eu fui lá, que vocês viram lá, que eu mostrei. E agora ganhou um frango do cesto, tá vendo? Só já vai assar o frango, vai fritar, fazer do jeito que ela sentir vontade. Deus que ajude, senhora, tá? E tenha um Feliz Natal, esse padre. Eu sei também, Deus que ajude. Feliz Natal, viu? Deus abençoe. Que o ano que vem seja melhor que esse ano. Se Deus quiser, vai ser. Se Deus quiser, vai ser, sim. É, eu tô pagando tudo. Aham. Eu prefiro ficar sem uma cesta, sem uma conca, e manter a casa, a água, a luz, todo dia. Olha, gente, senhora, encontramos a dona Vera aqui também, ó. Tá precisando, e vamos deixar uma cesta pra ela também aqui. Se Deus quiser, vai dar um copo d'água pra nós. Ai, que calor que tá, ó, abafado. Ai, eu tava sentado, tava fazendo chá e... Ai, que gostoso, que calor de exida. Esse aqui é o Julinho que deu. Esse aqui é o Alvo, que você conhece, o Alvo Beudinho. Aqui é o Marildo. Aquele é o outro lá, o Zene trouxe. Tá da Cartu, o Bramestizinho, que o Fernando deu. É tudo, né? Ainda bem que tem gente que ajuda aqui na nossa cidade, né? Eu, ele dá bastante. Todas minhas coisas aqui, tudo bonitinho, você tá vendo aí? Como que é o nome desse cachorrinho? Jade. Jade, olha gente, a Jade, que belezinha, olha lá. Aqui é onde que a Jade mora. Ai, que belezinha. Olha lá, gente, a casa da Jade. Isso é tudo na bebida que a senhora toma. Esse aqui é vitamina. Ai, toda velha, a sorte que a senhora encontrou com nós na rua ali então, né? Graças a Deus. Parece que Deus põe na cabeça da gente, né? Graças a Deus, toda velha. Essa é a compra que a senhora tem aqui então? Essa compra aqui que a Rose deu pra mim. Olha gente, você vê como que é a importância de ajudar? Até o USB. Doutora Vera, Feliz Natal, viu? Você também. Deus abençoe. É um prazer de conhecer. Parece que é fino esse menino aqui também. Obrigado por assistir lá, viu? Eu assisto. Esse dia eu tava procurando que teve um dia que você foi fazer um doce. O que eu fiz junto com a mãe. É, não achei, falei, não vou fazer o doce. Fui, né? Procure lá, é geléia de jabuticaba. A senhora vai achar. Escreve geléia de jabuticaba fubá. Você tava fazendo, você tava se queimando e eu assistindo. Pereira, conta da minha mão. Tchau, fico com Deus, viu? Tudo bom, Ana Fátima? Tudo bom pra você? Eu tô bem também. Nossa, calor não. Muito quente, nossa. Tá ardido. A turma da internet mandou um monte de cesta básica aqui pra nós. Ai, que intenso. Deu pra ajudar um monte de gente. Deveu trazer aqui pra você, né? Tá pesado pra você. Você quer que eu levar lá? Não é, deixa eu chamar uns guris. Chame os guris pra levar, porque tá pesado. Digo, se você não tiver, o olho quer como um frango, você vai lá e dá o papelzinho. Deus abençoe, Gigi, dá o papel pra você aí. Deus abençoe, Deus abençoe o povo da internet que tá ajudando nós, viu? Hã? Tá acabando as coisas hoje. Tá acabando todas as coisas hoje? Eu não tenho, nem hoje eu não tô fazendo pra verdade. Vocês tão vendo, gente? Ela disse que tava acabando todas as coisas da Fátima. Graças a Deus, tem um monte de coisa pra ela agora aqui. É, graças a Deus. Deus abençoe, viu? Ainda bem que tem quem ajude nós. É verdade mesmo, porque Deus se vê na hora certa, né? Aham. Tanta gente que ajudou. Tem gente que com pouquinha coisa que tinha ajudou nós aqui na cidade. Aham. Feliz Natal, viu? Feliz Natal. Deus abençoe. Amém. Tchau. O que é nosso senhor? Celso. Celso. Celso, Celso. É a turma da internet que tá ajudando nós aqui na cidade. É, né? Aham. Nós cidade, mas nem conhece tudo do Brasil, do outro país. Tá ajudando nós aqui. Olha, gente, que lugar bonito que ele mora aqui, ó. Perto da natureza. De que eu puder ter uma casa pra mim, vai ser perto da natureza também. Olha que lugar bonito. Deus abençoe, viu? Feliz Natal. Obrigado. Deus te abençoe. Sei. Hoje eu recebi uma cesta. Sei que é você que ajudou, contribuiu. E essa cesta chegou até mim. E eu quero falar pra você que Deus te abençoe sempre. Que Deus te dê em dobro de tudo que você doa pra alguém. Porque você é uma pessoa especial. Nunca se esqueça disso. Deus te ama muito. Muito mesmo. Feliz Natal. Vocês viram, gente, que bonito? Tanta gente ficou feliz. Nossa. Eu fiquei emocionado. Eu cheguei aqui em casa. Depois eu fiquei pensando. Meu Deus. E tudo através do seis, gente. Tudo graças ao seis que se empenharam e ajudar. Por isso que tem hora que eu fico até sem ter o que falar. Porque é muita felicidade, né? Como falei pra vocês. Eu já estive numa situação que eu tava precisando. E hoje, graças a Deus, eu tô numa situação que eu posso ajudar. E eu sempre que puder, vou ajudar sim. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. A gente não sabe qual vai ser a nossa situação. Então, fubá, vamos ajudar sim. E, como eu falei pra vocês, uma lição que eu aprendi nessa ida na casa das pessoas pra poder ajudar. Porque, às vezes, a gente pensa, a gente julga. A gente olha pra pessoa e fala assim. Ah, não. Aquela não tá precisando. Olha, tem uma televisão dentro da casa. A gente fala pra botar aquela lá. Não tá precisando. Tem a aposentadoria dele. Aquela não tá precisando. Aquela tem uma moto. Tem um carro. Gente, o que eu aprendi é que as pessoas não precisam estar numa situação de miséria pra gente poder ajudar. Não precisa a pessoa ir pro fundo de poço pra gente poder ajudar. Ah, às vezes a pessoa é aposentada, mas será que o dinheiro que ela ganha na aposentadoria dá pra pagar água, luz, aluguel, os remédios, sobra um pouquinho pra ela comer uma coisa diferente no Natal ou sobra, de repente, pra comprar comida? Aquela pessoa que tem uma moto, será que, de repente, ela não tá usando aquela moto pra poder trabalhar e mesmo indo trabalhar, ela não consegue pagar todas as contas da casa, não consegue comprar comida e aquela casa tá cheia de criança? E a gente pensa só porque tem moto e não tá precisando de ajuda? Será que o fato, de repente, das pessoas terem uma casa própria, de repente, que conseguiu com muito esforço, mais a vida da gente dá volta e daí tem um dia que você tá ali na sua casa, mas você não tem dinheiro pra comprar um pacote de arroz, gente do céu. Será que não merece ajuda? Eu não sei se você já achava assim, mas eu pensava assim, que a pessoa pra merecer ajuda, ela tem que tá numa situação de miséria e a vida não é assim. A gente não tem que esperar ninguém ficar numa situação de rua pra gente poder ajudar. Eu achava que era assim, eu pensava que era diferente, fubá. Eu julgava, a gente olha pra pessoa e fala assim, não, essa não precisa. A gente não tá sentindo na pele a necessidade da pessoa. Eu nunca tinha pensado por esse lado, gente. Quando a gente vai ajudar alguém, a gente não pode julgar, a gente simplesmente tem que ajudar. Pense nisso, reflita essa situação agora junto comigo. Porque às vezes a gente fica esperando a pessoa decair, dever, perder casa, perder carro, ter que vender tudo da casa. Agora você vê que ela não tem mais nada, a gente tá passando fome. Ah não, agora ela merece ajuda. Gente, as coisas não é assim. Ajuda precisa ser na hora da necessidade. E não cabe a nós julgar a necessidade em ninguém. Bom, então é isso, gente do céu. Eu quero agradecer vocês do fundo do meu coração. Obrigado por ter ajudado, ajudar essa família. Como eu falei, eu não fiz nada sem vocês. Eu não sou nada sem vocês. Se hoje eu sou o que eu sou, moro onde eu moro e tenho dinheiro pra comprar comida, é porque vocês assistem meu vídeo, vocês curtem meu vídeo aqui, vocês estão junto comigo. E eu quero agradecer do fundo do meu coração, vocês estão aqui comigo todo dia. Deus abençoe, eu desejo que Deus ilumine todos vocês. Entre dentro da casa de cada um dos vocês. Entre dentro do coração dos vocês. Veja a necessidade de todos vocês. E ajude em qualquer problema que vocês têm, gente do céu. E abençoe mesmo a vida de cada um. Que se nesse Natal, 130 famílias aqui na minha cidade, vai ter uma coisa diferente pra comer na mesa, é porque vocês ajudaram, tá bom? Então, muito obrigado, gente do céu. Eu não tenho palavra pra agradecer. Não tenho palavra pra agradecer. Por mais que eu agradeça, eu nunca vou conseguir agradecer o tanto que vocês merecem. Deus abençoe cada um dos vocês, viu? Tchau, fubá. Até o próximo vídeo, viu?